Olha o forró mais tórico de volta, patrão! E esse swing é o seu assalto legal! É forró mais tórico, velho! Eita nóis! É o trilhão do sucesso! Ei, 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 que swing é esse? Esse som que está tocando já é sensação! Ei, 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 que levada é essa? Os meninos estão chegando sem ostentação! É que não tem mimimi, o pau pega por aqui! Pou no cento e vinte é pouco, meu patrão! A gente pula é por vocês, depois de nós é nossa vez! Aqui é intenso, meu irmão! Trililic, trililic, tum tum, chimbalzinho vai fazendo você balançar o bumbum! E trililic, trililic, tum, vai rebolando, vai batendo e fazendo a mexidinha! Trililic, trililic, tum tum, chimbalzinho vai fazendo você balançar o bumbum! E trililic, trililic, tum, vai rebolando e batendo e fazendo a mexidinha! É diferente, nega! E a batida é essa! Ei, 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 que swing é esse? Esse som que está tocando já é sensação! Ei, 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 que levada é essa? Os meninos estão chegando sem ostentação! É que não tem mimimi, o pau pega por aqui! Pou no cento e vinte é pouco, meu patrão! A gente pula é por vocês, depois de nós é nóis travês! É que é intenso, meu irmão! Trililic, trililic, tum tum, chimbalzinho vai fazendo você balançar o bumbum! E trililic, trililic, tum, vai rebolando, vai batendo e fazendo a mexidinha! Trililic, trililic, tum tum, chimbalzinho vai fazendo você balançar o bumbum! E trililic, trililic, tum, vai rebolando, vai batendo e fazendo a mexidinha! E trililic, trililic, tum, vai batendo e fazendo a mexidinha! E trililic, trililic, tum, vai batendo e fazendo a mexidinha!